As temperaturas vêm caindo em todo o país. Na região sul teve neve em várias cidades. Em Curitiba, por exemplo, o fenômeno não acontecia há 40 anos. A repórter Priscila Machado está no Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília e traz pra gente as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa massa fria atingiu até mesmo estados do norte do país. Em Porto Velho, por exemplo, foi registrado 12 graus. E a previsão para os próximos dias é de uma elevação gradual das temperaturas, mas na região sul ainda deve ficar próxima de zero. Quem está ao meu lado, tem mais detalhes, é o Luiz Cavalcante, do IMET. Boa noite. O que explica essa queda da temperatura? Bom, nós estamos no inverno, que é um período em que o sol joga menos energia no hemisfério sul. Então, quando as massas de ar se formam lá no polo e se deslocam para o nosso continente, atinge o país, principalmente a região sul, ainda com muito frio, porque realmente elas vêm muito intensas daquela região polar. E, portanto, faz cair acentuadamente a temperatura, como aconteceu nos últimos dias. E como o IMET faz esse monitoramento do clima, das temperaturas? Olha, nós temos uma rede de estações meteorológicas que colhe as informações em diversos pontos no Brasil. São cerca de 700 estações meteorológicas espalhadas que continuamente estão registrando temperatura, ventos e as outras variáveis meteorológicas. Então, por exemplo, a cada hora a gente tem a coleta dessas informações e sabe quanto é que está o valor da temperatura, onde estão localizadas essas estações. Agora, como que as geadas, principalmente, podem afetar, por exemplo, a agricultura? O que esse agricultor pode fazer para poder se prevenir, diminuir os riscos? Bom, o estrago é grande quando você tem uma geada forte, né? Porque congela até, em alguns casos, a seiva da planta, portanto, morre. Hortaliças, por exemplo, não suportam temperaturas tão baixas. O ideal é que as pessoas façam uma cobertura com lona nessas plantações e, em alguns casos, as pessoas fazem fogueiras, tá certo? Com um tipo de material que permite manter uma certa temperatura e não formar geada em situações em que é possível fazer esse tipo de coisa. Então, basicamente, você tem essas duas condições. Ou uma cobertura com lonas específicas ou com fogueiras próximas às áreas que existe um plantio que sofre consequências mais sérias de uma geada. Muito obrigada pelas informações. No site do IMET, a população pode ter acesso a mais informações mais detalhadas, principalmente boletins para os agricultores.